E aí seus lunatico, beleza? Aqui quem fala lunatic game, estamos aqui para mais um vídeo no canal, galera, estamos aqui para conferir esse game fantástico que chama MarioCasture, não sei se para o celular de vocês sair ou algo assim, mas para o meu sair, estamos aqui trazendo o jogo, estou trazendo o jogo aqui para vocês ver como está e tal, se vocês gostarem aí, deixem nos comentários, para a gente continuar essa série fantástica, vamos ver aqui, estou jogando a segunda corrida, pois eu estava testando o jogo e tal, eu quero ver aqui as configurações primeiro, configurações, português, tal, modo de cromão de bateria, quero ver isso aqui, Contra o seu veículo inclinando o seu dispositivo de carro, ele tem um sensor de movimento, beleza, deixa eu ver aqui, Derrapado de manual, permita derrapar tocando na tela, você também poderá executar ultra mini-turgos, tal, Esse aqui é bom, Esse aqui é bom, Hum, Tô gostando aqui, beleza, então é só isso que eu queria arrumar aqui, porque a direção do jogo é muito trem, galera, mas, vocês vão ver, é muito, é muito agora, eu acho que agora é melhor, Deporado de Nova York, Copa, Mario, Então, bora aí, Enlouquece, Tem o Tote e a Pitch, eu vou usar a Pitch, Eu só tenho um card, E um coisa, então, Até que a categoria sem cilindrada está disponível nela, as corridas são mais velozes e você enfrenta o adversário mais difícil, beleza, depois vou fazer isso aqui tudo sem cilindrando, E aí, Laguna, Chipt, Iroque, G79, Aquele chinês ali, BS, Kaedit, Cris, Badelini, 26, Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, eu tô lendo o nome desse povo aí embaixo aí, ó, Iroque, Totei, O gráfico, gente, que gráfico, Hum, vocês não acham? Bora lá! Ih, como é essa corrida? Ih, bora lá! Você acha o estilo de controla desse jogo muito, né? Deixa eu comentar ele no começo do vídeo que eu não gostei muito, É, Nô, Não vou ali dentro não porque aquele ali é um trepe dos atos, Booooooo! Pera aí, pra cá, não é? É por causa que é muito ruim o jeito de controlar aqui, vocês não têm ideia! A próxima eu passo ali Bora aqui mesmo Vou Vou ficar com essa banana aqui Ninguém sabe o que pode acontecer Eu só acho, gente, que o jogo ficou muito tipo, né Lento Aí, boa Segunda volta Ninguém é atrás de mim Não, não, não cai não Aí sim Boa Boa Ah, eu nem sei como que eu tô fazendo isso Mas vou do mesmo jeito Com o tempo nós acostumamos com a direção disso aqui, gente Porque é muito divo, né Muito bugado Porque se você virar aqui a gente tem que passar o dedo Aí, ó A gente tem que passar aqui Ó, ó, ó Aqui a gente não é É Gente, deixa aí nos comentários Galera, quer dizer Deixa aí nos comentários aí Vamos ver se a gente bateu o máximo de estrela Conseguimos Maxi estrelas Você pensará maxi estrelas de acordo com a sua pontuação Não, então não dê de bobeira E faça o máximo de pontos que puder Não Beleza Circuito Mario 1 Não, então bora aqui Temporada de Copa de Nova York Então, agora eu vou usar o Toad Tem algum outro carro aqui? Não Então, né Então nós vamos pegar O carro dele Isso aqui Começa a corrida Vou de Toad mesmo Cara, que nostalgia, gente Quem jogou Super Mario Kart no Slayer Vai saber que fazer isso Não Só, só Só ver a corrida Olha 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 a música Olha Não, não estou acreditando. Levo balanão. Boa! Sacanagem, meu parceiro. Peraí, que eles vão levar um agora. Peraí. Banana, hein, moleque. Parece que eu estou acreditando. Entendi. Duas. Duas. Boa, ganhei o ponto de máxima. É isso que eu queria, cara. Eu estou querendo entender como eu ganho card e personagem aqui. Eu não estou entendendo. Eu não estou procurando entender, mas eu estou entendendo. Saída turbo? Eu sei fazer. Desafio bônus. Conclui o desafio usando combinação pré-determinada de piloto, veículo e planador. Vamos lá. Diga. Fique lá à frente de seus adversários com uma saída turbo. Eu sei. Todo mundo precisa fazer saída turbo. Execute. É saída turbo. É fácil. Toca e segura. Após o... É fácil. É fácil, velho. É impossível. Ninguém dá a culpa de fazer isso. Vamos concordar que você é tutorial, né, galera. Eu podia ter errado. Mas eu não errei. Não é mesmo? Tudo. Ae! Yes. Se vocês quiserem esse Draw, eu não vou ler. Mas eu não vou ler, não. Boa, Cara. Copa Mario concluído. Você pode repetir as coisas para semelhar a醒lação. атеcais. Pera aí, deixa eu arrastar aqui Ah, esse cara tava aparecendo Que legal, você concluiu sua primeira copa Aqui estão alguns rubis para você Hum Já sei o que que eu vou fazer com isso aí não Você pode conseguir Nosso filósofo e veículos do cano Por que eu não uso aqueles rubis para dispará-los? Vamos ao menu Que eu tô muito feliz Disparar 10 É só pode 5 Vamos disparar 4 de uma vez Disparar 1 Beleza Puxa o cano E Superar asa delta Os mais repetidos serão unificados Para melhorar a característica deles Sacaneixa Continua competindo E logo você vai precisar todas as copas Hum Tem até bônus ali Bônus gear Beleza Eu quero Girar Eu quero estourar mais cano Disparar Agora eu confio que vai vir uma coisa boa Boa Súbito Bomba Bomba Aumenta a probabilidade de obter bomba e bomba Muito mais se usá-lo receberá mais pontos Hum Gostei Bora mais um aí Eu quero um carro ou uma personagem Eu quero um carro ou uma personagem Ajudei eu aí né Por favor Vem um personagem Boa Lassarote GTI Pitch Painel turbo mais Aumenta o impulso e os pontos recebidos Eu passar sobre o painel turbo Agora só falta ver outro carro ou um personagem Mas eu quero outro personagem Como que já viu um carro? Agora um personagem Vai Vai me dar um personagem Por favor Ah não Mentira BB Pitch Bolha Relaxe Enquanto flutua dentro da bolha Mas tenha cuidado Quando ela estourar Não Porque vamos aqui Pessoal Gente Piloto O que é de ganhar Esse piloto Ah Ah Não sei se vocês perceberam Mas tem classe Esse aqui tem mais Tem mais pilotos Só que esse aqui é os liberados Entendeu gente Vou usar Aqui ó Tem a pitch Pera Esse aqui é o É meu gravador aqui De tempo Pitch nível 1 Pontuação Tá Pode Aqui ó Tril de cogumelo Opa O que é que eu tenho Tem que ter esse aqui Para o meu era ele Volto aqui Loja Mentira Na loja você pode conseguir Pilotes, veículos e planadores As sugestões do dia Muda diariamente Eu sei Eu sei O nome é autoexplicativo Eu tô aqui Pensou Eu acho que eu quero comprar Esse aqui Aumento os pontos base De um plano Não sei Eu tô querer comprar Tem esse personagem Que equipou a trupa E esse é o delta Paraquedas Vamos ver Muda Mais de quatro Aqui que quatro horas Aparece outro Veículos Eu tenho Turbo Turbo Vacuo Tenho Tem esse Aqui gente Tem mais veículos Só que tipo Como eu joguei Só a copa Do Mario Esse aqui Era os veículos Disponíveis Para ir naquela copa Entendeu Planadores É a mesma coisa Do esplanador Gente eu vou testar aqui Com vocês Espera aí Como vocês não visitam Nova York X Eu vou testar Isso aqui Nessa Eu vou de Baby Peach Com o carrinho Da Peach E com esse novo item Como eu já falei 50 cilindradas Eu vou no 100 Beleza Vamos lá Vamos ver Como que está Essa maravilha Deixa aí nos comentários Por favor Gente Vocês sabem Que eu faço sério Porque esse jogo É muito bom Muito bom Caraca Meu carro Não está combinando Olha lá Olha que bonitinho Olha que bonitinho É isso Demais É 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 Ai... A ver... Essa cara não é sacana... Pega ele ali... Oh, é sacana, né? O cara pegou-lhe Vai Vamos Não sei se caso me pegasse Eu ia ficar tão fonte agora da vida Se todo mundo vai pegar, ele vai pegar logo mesmo Olha só Que bom O que vocês fazem aqui? Eu vou tomar a última volta Que bom Cara, isso é Joguei o que sabe agora, hein Joguei o que sei, hein Nossa Hum Aí sim Essa é a pontuação Muito boa Finalzinho Mais pontos Por Consegui a expectativa de pontos que eu precisava Ah Muito boa, é isso, hein Só não deu pra testar o planador mais, né Se vocês quiserem no próximo vídeo vai, né Com certeza testar ele Gente Gente, então é isso aí Se vocês gostaram da gameplay aí Esse aqui é um vídeo conferindo o game Mas tipo assim, eu tô disposto a fazer série dele Se vocês quiserem, deixa aí no comentário que eu faço série dele e tal Então O que que, ó Vou passar pro lado, ó Liberei Quando eu completo essas quatro corridas Aqui, ó É a Copa do King Kong Aí aqui Eu vou liberando as outras Copas Entendeu, gente Por isso que eu digo Se vocês quiserem série Pode falar aí que eu faço, beleza Então é isso aí Se vocês gostaram deixa o like Se inscreva no canal Dá aquela força aí, né Compartilha o canal Pra quem aí Caiu de paraquedas aí E acabou de ser inscrito Se inscreva aí Pra quem é novo E ativa as notificações Pra não perder nada Porque os vídeos estão saindo frequentemente Eu vou tentar, gente Fazer pelo menos dois vídeos por dia Pelo menos E aí